Estamos de volta e vamos falar de música. Será realizado hoje à noite em um bar aqui da cidade, a Noite Belquiana. O evento traz a Banda dos Corações Selvagens de Recife, que vai prestar uma homenagem ao cantor e compositor Belchior. Quem nos faz o convite é o responsável pelo evento. Então, meu nome é Luiz. Hoje à noite vai estar rolando a primeira Noite Belquiana em Campina Grande. É uma festa de tributo ao Belchior, que já acontece em algumas cidades do Nordeste, como João Pessoa, Recife. E a festa está chegando pela primeira vez em Campina Grande, com a Banda dos Corações Selvagens, uma banda lá de Recife, que vai tocar um repertório do Belchior dos anos 70, com uma pegada mais dançante. E é isso. Hoje, a partir das 22h, no Malto 97, da Manoel Tavares. A banda dos Corações Selvagens é um grupo lá de Recife, que eles fazem um resgate da carreira do Belchior dos anos 70, principalmente dos discos Alucinação e Coração Selvagem, tocando com mais estiga, tocando com mais guitarras, músicas. Então, é uma festa mesmo, é um baile de música dançante. A noite ainda conta com a discotecagem de música setentista, grandes clássicos da música brasileira, dessa coisa tropical. Então, todo mundo convidado hoje à noite, lá no Malto 97, uma casa lá na Manoel Tavares, facinho de chegar. O ingresso na hora vai estar R$ 15,00, a partir das 22h. O ingresso na hora vai estar R$ 15,00.